Música Jogo desse lado aqui é isso Também Valeu Música 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 Faço a melhor ideia Se quiser Fora que o que ta vivo é o eco Mesmo lugar que você matou um maestro, ta bem onde dá pra varar, só você varar Eu acho que ele ta encostado com o coelho no reforço E o drone do eco ta indo pra você Ta bem na curva do corredeiro ai Em cima, já ta no teto Ta no spot, se você varar, você mata Esquerda, dentro do quartinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí